Vou pro mundo de cá, vida pra lá Na estrada, o bom é possível viradas Juras, não pisar nas falsas imagens da ilusão do teu viver Caminhos distintos mostraram o futuro, quem é você, quem é você Estamos de volta com o Atualize, o tema de hoje é agricultura Falávamos sobre a identidade agrícola do nosso município de Campos e de São Francisco E agora eu quero saber, Elmi, como é o cenário nacional? Estamos de pé ainda porque somos sustentados pela agricultura? Estamos de pé porque a agricultura tem realmente dado uma condição em diferentes regiões do país Voltando à questão local, regional, o Rio de Janeiro está pagando duramente O que o estado do Rio de Janeiro fez nos últimos 30, 40 anos para a agricultura E esse é um buraco que eu espero que a gente já tenha chegado ao fundo Porque o preço vai ser e será altíssimo E Campos está incluído Como o Wendiz, nosso secretário aqui Não é isolado que nós vamos resolver O estado do Rio de Janeiro, a agricultura representa menos de 0,5% do PIB do estado do Rio de Janeiro Para citar um exemplo, Santa Catarina é 25 O Espírito Santo, nosso vizinho aqui, em torno de 20 Não se vê falar em crise na dimensão Eu costumo dizer que o Brasil não é hoje um grande Rio de Janeiro Porque além da fronteira do estado do Rio de Janeiro tem a agricultura Senão nós estaríamos no mesmo buraco, talvez um pouco mais fundo Então em regiões onde a agricultura é forte Esse é o cenário Primeiro ponto é esse, a gente definir isso aí Segundo é empoderar o agricultor Enquanto as decisões e as representações não forem dos agricultores Me desculpem a política partidária Não vai dar certo Não vai dar certo Esqueçamos isso Nós não temos representantes do setor produtivo agrícola Nas diferentes instâncias governamentais do estado do Rio de Janeiro Do ponto de vista legislador Não temos Eu vou falar do meu Espírito Santo E eu sou um campista de coração, mas nasci lá Lá, se a política não fizer pelo agricultor Ele é destituído Tem dez deputados federais Eles não passam Em São Francisco, que é o exemplo Eu tenho certeza que se não fizer pelo agricultor O político não sobrevive Agora, não dá para ser São Francisco sozinho O que o Cláudio falou aqui Nós precisamos da interação nessa região E não vai ser fácil sair dessa situação Não vai ser fácil porque desmotivou Nós temos condições É dafo, climar, solo, clima A despeito de todo esse debate sobre o clima Nós temos água A despeito de São Francisco e do seu município Menos abastecido por água No seu meio de campo A gente faz uma agricultura que bota São Francisco Numa situação melhor Culpar o royalty e o petróleo Eu acho muito simplista O estado do Rio de Janeiro já foi o maior produtor de laranja do Brasil Já foi o maior produtor de cana do Brasil Já teve café de qualidade E nos últimos 40 anos abandonou E aí tem vários culpados Nós todos somos culpados A sociedade é culpada Da situação que eu te enfrento Vai ser difícil sair disso Mas não há outra saída Eu vou falar da maneira mais corporativa possível Não há outra saída fora da agricultura Me mostre um país do mundo Desenvolvido com agricultura fragilizada Israel, a Suíça, os Estados Unidos Qual é o país? Israel tem uma potência agrícola O Chile Nosso vizinho cheio de montanha Cheio de neve Está ganhando dinheiro A população vivendo bem Então não há fora disso E vai ser difícil Uma política pública Que os agricultores não estejam na frente O Marlon falou um negócio ali Me desculpe a franqueza Você está frito Sozinho Sozinho A agricultura não se faz sozinho É um grupo de agricultores Lutando por um espaço Eu participo de vários grupos Infernal WhatsApp De agricultores pelo Brasil De mamão, de banana De maracujá, de abacaxi Eles tomam decisões coletivas Ali no grupo Hoje nós temos que queimar a fruta Porque o preço não está compensando o colher Aí nós lá, o consumidor Falamos que absurdo O agricultor não tem que sobreviver Então tem muita gente Interferindo no processo produtivo Que não conhece a realidade do campo Que não conhece o agricultor Campos tem quantos assentamentos rurais abandonados? Só para eu encerrar minha primeira fala Pode ir, pode ir Não, é interessante Essa linha que o Almeida trouxe aí Eu contribuiria da seguinte maneira Muito se fala em resolver Todos os problemas econômicos Do território, do espaço Através da agricultura A agricultura fundamentalmente é muito importante Eu diria que a agricultura Representa um recurso Um recurso fundamental Que cada região Acaba, vamos dizer assim Colocando esse recurso Como diferencial E ser bem trabalhado Pode gerar uma vantagem competitiva Entretanto Eu quero dizer o seguinte Da forma que nós estamos pensando Na agricultura Como elemento para transformação A gente não vai avançar Primeiro É também necessário Pensar Que a agricultura Ela se desenvolve De diversas formas O Brasil, por exemplo Hoje tem como carro-chefe O setor de agronegócios Mas o que é a agricultura O agronegócio Lá na região centro-oeste É algo muito diferente Do que nós praticamos aqui Então não dá para comparar Então não é porque O agronegócio Hoje Contribui para o desenvolvimento do Brasil Que nós Vamos imaginar Que a agricultura De São Francisco Ou de São João da Barra Ou de Campos Vai ser capaz De transformar Essa região Da forma que ela é tocada Aí A visão do Almir Que ele colocou Muito importante Nós temos aí Talvez 60% Da nossas Áreas Com 10 hectares Talvez menos Que 10 hectares Um produtor Isoladamente Ele é totalmente Fragilizado Ele não tem escala Ele não tem Na verdade Capacidade De reduzir Custos Para entrar Numa Falsada competitiva Os custos Dos insumos São caríssimos Que vem De multinacionais Por outro lado O consumidor Quem demanda O produto dele Tem uma organização Muito mais forte Do que a dele Então ele está frito Ele não consegue avançar E aí Precisamos pensar Num processo De organização produtiva Esse processo De organização produtiva Talvez Lá na frente A gente possa Colocar um pouco mais Para não concentrar Muito o debate Aqui Mas eu diria que A organização Produtiva Precisa ser repensada A gente Só pensar Na agricultura Produzindo Da maneira Em que ela Produz Hoje No contexto Microeconômico De cada produtividade A gente não vai avançar Eu queria Depois do amigo Marcelo Que me fez Uma ressalva E eu Estender O que ele comentou É que No ápice Da crise Em 2015 A agricultura Empregou no Brasil Mais de 320 mil Abriu mais de 320 mil Empregos Diretos e indiretos Em 2006 Foi o nosso Auge Aqui em Campos E 2011 Também Em 2013 A cidade de Campos Do Goitacazes Foi a sétima cidade Do país Com maior PIB Nacional Contando com as capitais Tirando as capitais Campos tirou em primeiro lugar Foi o maior PIB Do Brasil Entre as cidades Tirando as capitais Então assim Esse modelo Esse projeto De perpetuação De poder Que a maioria Dos governos Empetra De bolsa Bolsa Boné Bolsa Cerveja E bolsa Leca Vai assim É um tiro No verdadeiro desenvolvimento Que qualquer cidade Poderia ter Não adianta Que a gente A gente não vai avançar De jeito nenhum Em lugar algum Com esse modelo Penso eu Humildemente Perante aqui os professores Que eu estou de frente Não vejo como a gente Alocar Essas duas pautas Em uma mesma cidade Em uma mesma economia Então a gente É como se a gente Rodasse Rodasse E parasse No mesmo lugar Então já está provado Que de fato A agricultura É uma das alternativas Ou se não A maior e melhor Alternativa Para que a gente Possa sair Dessa total dependência Dos royalties Mas a gente Precisa quebrar Muitos paradigmas Para que a gente Possa de fato Avançar Efetivamente Nessa questão É na verdade É nessa linha Na verdade O meu entendimento De onde a agricultura Desenvolveu O poder Estava com o agricultor Se não tiver Esqueçamos Se os agricultores Ou quem quer fazer Não se organizar No seu rendimento Campos é uma cidade Muito difícil Para o emprego no campo O emprego no campo É uma característica Que tem peculiaridades Que não dá Para competir Com o emprego Da Petrobras Com o emprego Do Porto do Açú Tudo isso é difícil E a gente fala Em agricultura familiar É difícil Os filhos Não querem ficar Quando tem filhos No campo Então é um desafio Enorme Que para mim É Ou os agricultores Se organizam Ou não adianta A prefeitura Fazer milagre O estado do Rio de Janeiro Está pagando um preço O melhor momento E o mais longevo Tempo De desenvolvimento De campo Foi pautado Por agricultura Só que aquela Agricultura não nos serve mais O modelo tem que ser novo E o modelo de agricultura pequena Existe uma Três palavrinhas chaves Em agricultura Para eu encerrar Quantidade Qualidade E continuidade Sem isso Sem essa mágica O agricultor não sobrevive Ele tem que ter quantidade Para comercializar Ele tem que ter qualidade Porque é uma exigência De mercado E o supermercado Não quer saber Ele tem que entregar Todo dia E continuidade Ele só vai ter isso Se ele se organizar Em sistemas produtivos E cadernos produtivos E em Campos Tem um exemplo disso A Coagro É um exemplo Bem sucedido De que cooperativa E interação Funcionem Então a gente tem Se não fosse a Coagro E esse modelo Hoje não teria nem 11 A gente vai falar um pouco mais Eu queria só Trazer um dado Estamos falando de agricultura Mas de 2010 A 2015 Que é o último dado Do IBGE A área colhida No Rio de Janeiro Caiu 40% Campos caiu 40% Também Quem caiu menos Foi São Francisco Caiu 6% Então você vê Não quer dizer que Evidentemente Você pode pensar o seguinte Até colocar o seguinte Caiu a área colhida Mas em função Do conhecimento Aumentamos Não, isso não aconteceu Não aconteceu A área caída caiu E o indicador Melhor que nós temos É do valor da produção Em função Da Valoração De algumas culturas Como o coco Como o abacaxi Maracujá Cana de açúcar Eu vou querer saber Um pouco mais Sobre essa questão Da necessidade De organização produtiva Mas eu vou deixar Para o próximo bloco A gente vai para o intervalo Rapidinho E volta já já Não sai daí Eu quero saber Eu quero saber